Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Cancerianos e cancerianas, como é que vocês estão? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Você está no espaço de gratidão, eu sou o Felipe Santos. Vamos para mais uma leitura coletiva e intuitiva para o signo de câncer, porém, dessa vez não é uma leitura semanal, é uma leitura para o seu mês de março, neste ano de 2024. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, gratidão por você existir. Fica até o final, a gente vai fazer uma leitura bem diferente hoje, tá? Fica até o final, se você gostar da leitura, se inscreve no canal e vem fazer parte da família para você que está voltando, já é um veterano de casa, ou não é a sua primeira vez, resolveu vir aqui de novo, gratidão por voltar, gratidão por você existir, gratidão por você estar aqui, tá legal? As leituras, né, do Aço Brasileis, feito pela Juliana, já estão todas disponíveis, no final desse vídeo tem um card para você clicar e direto assistir a leitura de Câncer, março de 2004, lá no Aço Brasileis com a Juliana, né? Tenho certeza que vocês vão amar, tá? Não se esqueça, tá, pessoal? É muito importante que vocês entendam, que essa é uma leitura coletiva e intuitiva, ela não vai restar com tudo, nem tudo que eu disser aqui vai restar na sua energia, pegue para você também, porque eu assisto também o seu ascendente, a sua lua aqui no Espaço de Gratidão. Deixe nos comentários o nome completo para você receber a energia de cura rei, que é as quinta-feiras, essa quinta-feira teremos rei Kikwanahan, tá? E assim, esse é o mês da mulher, né? Sexta-feira ali, vocês vão assistir hoje, né? Na sexta-feira daqui dois dias é o dia da mulher, pensando no que vocês significam, no que vocês são, né? No qual é o poder, a energia que vocês têm aqui no planeta Terra, né? E nessa celebração da existência de cada uma de vocês, mulheres, somente para vocês, mulheres, durante todo o mês de março, consultas, cursos, né? Seja de tarô, seja de leitura de ríde tracá, de comércio da Rádio Única, Corindú, os cursos de reiki, de baralho cigano, de Corindú, também, todos eles com 21% de desconto para vocês, mulheres, durante todo o mês de março. Então, se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, é só me chamar, beleza? Bora lá? Energia regente para você, canceriano, canceriana, neste mês de março. A gente vai tirar aqui para você uma regência arcânica, tá? Olha só o imperador, e é muito interessante porque para para gêmeos, como energia regente, veio a imperatriz, tá? Não quis queira dizer alguma coisa, mas vocês estão na energia de se empoderar durante o mês de março. algum de vocês vão precisar acreditar no seu poder e tomar uma atitude em relação a algo. Algum de vocês que, de repente, estavam se sentindo meio perdido ou sentindo que a vida estava desgovernada, vão conseguir retomar o controle, né? e também o volante da tua própria vida, tá? Parece que vocês vão se encaminhar bem aí durante o mês de março, tá? Vamos lá. Leitura profissional, energia profissional com o Guil de Tarot. Eu vou abrir todas as mandalas, então tenha paciência, eu vou conversando com vocês, vou dando alguns spoilers, mas eu vou abrir todas as cartas e depois fazer uma super, mega, hiper, ultra leitura pra vocês, tá legal? Vocês vão ficar com o coração lindo de vocês, ó. Transbordante de alegria, pode ter certeza, ok? Vamos lá. Energia profissional com o Guil de Tarot. Energia profissional com o Guil de Tarot. Eu resolvi fazer uma leitura diferente, né? Pra essa semana aí, pra leitura de março. Então eu peço que depois vocês me digam o que vocês acharam dessa leitura, ok? Olha só. O mundo, tô falando, tô falando, tô falando. Três de pau, gratidão universo e o cinco de pau. Muito interessante, tá? Muito interessante, porque aqui o diabo no fundo do deck. Eu já vou dizer pra vocês que aqui, assim, parece-me aqui que vocês vão encontrar uma solução e vão conseguir materializar algo, mas calma aqui, isso é só um spoiler. Energia financeira no campo de cancerianos e cancerianas durante este mês de março. Vamos lá, vamos lá. Que delícia, hein? Já tô gostando, hein, galera? Tô gostando de verdade. Vamos lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Energia financeira para o coletivo do signo de câncer. Como que vai ser a energia do dinheiro na vida de cancerianos e cancerianas durante este mês de março. Vamos lá. Olha aqui o urso, a montanha, o envelope, né? A carta e o cavaleiro. Para quem tá esperando aí alguma resolução judicial, essa resolução tem uma alta probabilidade de acontecer durante o mês de março na vida de vocês, ok? Vamos lá. Energia afetiva, amorosa, sentimental para cancerianos e cancerianas durante este mês de março. Vamos ver o que tem aqui. Depois a gente vai pegar... Olha, eu vou falar com você. Eu tô gostando desse jeito que eu tô fazendo as leituras da semana, viu? Eu tô gostando bastante. Vamos lá. Energia amorosa. Energia de relacionamento. Como será o campo amoroso de cancerianos e cancerianas durante este mês de março? Olha aqui o iremita. Dois de copas. O rei de ouro. Uau. Gratidão, universo. Que legal. E três de copas. Tem celebração, tem comemoração, tem festa na vida amorosa de cancerianos e cancerianas, hein? Olha, eu vou dizer para vocês que está muito, muito, muito interessante essa leitura de vocês, tá? Vamos lá. Um... Um conselho aqui. Uma energia do oráculo de Ganesha para você, canceriano, canceriana. Ganesha, ongangana, patahena, maha, jai, 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 né? Senhor removedor dos obstáculos, prosperidade, abundância na vida de vocês aí. Quem que chega para vocês aqui. Ainda não conheço todas as cartas. A aceitação, aceitância e aceitação. A produção está aqui do lado aqui, se eu tiver errado, me corrija, não é? A aceitação, não é? Vamos lá com agora o oráculo do espírito animal para você, canceriano, canceriana. Que legal, hein? Estou gostando de ver esse negócio aqui, gente. Vou falar para vocês. A energia de vocês está bem bacana, tá? Está bem bacana. A única coisa que eu ainda quero entender direito, porque eu ainda não entendi. No profissional, show de bola. No amoroso, show de bola. No financeiro, por enquanto, show de bola. Mas, eu vou dizer para vocês que eu quero entender melhor. Eu só vou entender a hora que eu começar a ler, de fato. Porque, assim, nós temos um urso, montanha, um envelope. No fundo do deck, nós temos um cavaleiro. Na energia financeira de cancerianos e cancerianas. Então, a gente vai ter que analisar aqui para ver qual é, de fato, a mensagem, tá? Quem chega para vocês aqui é o... O espírito do porco, é isso? Do porco espinho. Hora de ter uma mente de aprendiz. Uau! Bom, muito interessante. Muito interessante. Vou falar para vocês que é muito interessante essa energia aqui, cara, para você. Mas, vamos lá. Imperador. Como eu falei para vocês, muitos de vocês retomando aí, né? O controle, a direção, a governança da sua própria vida. Alguns de vocês vão precisar tomar atitude e diria até principalmente aqui na questão financeira, tá? No profissional, a gente tem um mundo. O 3 de paus e o 5 de paus. Muitos de vocês aí triunfando em algo, no sentido, no campo profissional. E a partir disso, vocês avançando, tá? Parece que vocês concluem algum tipo de energia. É muito importante que vocês incorporem na energia de vocês a energia da completude, da plenitude, tá? O 3 de paus faz um grande avanço, de uma perspectiva de futuro muito, muito positiva, de vocês surfando uma onda maravilhosa. E aí, como eu falei para vocês, alguns de vocês poderiam estar passando por algum tipo de conflito, algum tipo de desafio na vida profissional. E durante de março, a probabilidade aqui de vocês encontrarem resoluções, ela é altíssima, tá? Porque esse 3 de paus e em seguida o 5 de paus me fala de você superando alguma dúvida, algum conflito interno ou externo, tá? Algum tipo de confusão. O diabo com a lua, né? E aí, olha que interessante, que nós temos uma página de ouro. Nem vou falar o que tinha lá embaixo da página de ouro, mas aqui, o diabo com a lua me fala muito de você o quê? E você colocar seu ego de lado, o seu medo de lado, principalmente, para você ir se libertar daquilo que bloqueia você inconscientemente para você avançar. Porque tem uma nova atividade, um novo trabalho, um novo e tudo, tá? Surgindo aí para você. Tem um avanço muito interessante para você na sua vida profissional. Mais uma vez, quando a gente olha diabo com a lua, cuidado com seus medos, com seus apegos, com orgulho, para você não se sabotar. Porque pode... Esse medo, esse orgulho, vem aí de algum tipo de bloqueio inconsciente. Então, é importante que, inclusive, vocês trabalhem essa energia aí no campo de vocês. No campo financeiro, o urso aqui, né? Falando muito sobre você acreditar no seu poder, no seu tamanho, na sua força, diante de alguns obstáculos que você encontra aí na vida de vocês, através aí de alguma mensagem, alguma comunicação que chega para vocês, tá? Agora, é muito interessante a gente analisar e por isso que eu falei para vocês que eu precisava analisar a energia financeira de vocês. Por quê? Porque aqui nós temos o cavaleiro, embaixo do cavaleiro a fegonha, embaixo do cão você ganha o cão. A gente tem uma boa nova, a gente tem sim uma boa nova que traz algo novo para você, tá? Nesse sentido aqui, o cavaleiro está vindo trazer uma notícia relacionada a algo novo e aí a gente pode falar de uma nova maneira de fazer dinheiro, né? De algo novo que também traz, que produz dinheiro para você na sua vida, tá? Para alguns, através de um amigo, para alguns, através de uma proteção espiritual muito forte que surge. Acredito muito mais que seja um amigo, tá? Um amigo, uma amiga, alguém que você confia muito que você tem uma relação muito próxima. Urso, montanha e aqui o envelope, tá? As coisas ficam mais leves para alguns, tá? Através de uma resolução judicial como eu havia dito para vocês, tá? Então, a energia do dinheiro para você, canceriano, canceriana, durante o mês de março é uma energia assim que ela flui se você usar de inteligência emocional, se você parar de ficar carregando bagagens que são inúteis, se você prestar atenção e revisar algumas estratégias de como você está fazendo para fazer dinheiro, ok? No campo afetivo amoroso a gente tem o Eremita aqui falando de vocês aí, né? Prontos para viver um amor de verdade. Olha os dois de copas aqui, tá? Nós estamos falando aqui de uma grande união com alguém muito estável, com alguém aí que já tem uma estabilidade financeira, pode ser alguém que tem uma estabilidade financeira, pode ser alguém que seja mais velho, pode ser alguém ou mais velha, né? Com mais experiência em termos de idade, tá? Ou aqui alguém que realmente aí de... Touro virgem ou capricórnio, né? Lembrando que para vocês cancerianos touro é o... O posto complementar... Não, o posto complementar de touro é... De touro. De touro é escorpião, não é... Não é câncer. O posto complementar de câncer eu não lembro quem é, tá? Mas de qualquer forma, para quem aí estiver se relacionando com o signo de terra, é câncer se dá muito bem com o touro. Então, por exemplo, de repente, se você estiver se relacionando com alguém de touro, tá? Nós temos uma energia que é muito favorável para vocês, porque touro e câncer se dão muito bem, tá? Mas aqui trazendo para o contexto, tá? Trazendo para o contexto, é vocês vivendo uma relação muito próspera, tá? Vocês estão prontos. Algum de vocês, inclusive, até pensando, planejando algo aí, tá? É... E é muito interessante que eu até conheço pessoas já de câncer que estão fazendo esse planejamento, que estão vivendo isso, e isso vem como uma confirmação muito interessante. Tá? O 3 de copas, olha aqui, divertida, universo! 3 de copas, 3 de ouro e 3 de espadas. O anjo 3333 tem mensagem para você lá no Google. Olha que interessante, uau! Nós estamos falando aqui de uma comemoração muito grande através de uma parceria de uma união onde os dois trabalham junto pela relação e junto pela cura, sabe? Aqui é uma união que traz assim, que fala assim, cara, agora entendi por que que não deu certo com nenhuma outra pessoa, agora entendi por que que, né, meus relacionamentos foram todos frustrados. Na verdade, foi todos uma preparação para você chegar aqui nesse lugar, nesse momento com essa pessoa. Então se prepara porque vem coisa boa. Ah, vem coisa boa, vem muita festa, muita celebração, muita comemoração para você, canceriano, canceriano, na sua vida afetiva, amoral e sentimental. Se prepara e eu vou dizer, hein, pode até ser que você se surpreenda, né, com algo que a pessoinha tua aí está fazendo. Para você que já estão aí numa relação, para quem? Ó, para quem está solteiro, solteira, né, eu vejo você aqui começando a pensar e a refletir sobre uma conexão aí com alguém, né, que é mais velho, tá, ou mais velho, tá, ou estável materialmente ou, como eu já falei, do signo de terra, touro, virgem, capricórnio. Mas aqui é alguém de vocês aqui, para quem está solteiro, se de repente você conhecer alguém ou estão gostando de alguém e vocês estão refletindo sobre essa energia aí, sobre essa pessoa e vou dizer mais, vai ter comemoração aí nessa conexão, tá? Para alguns, pode até ser que você acabou de conhecer essa pessoa, é uma pessoa que está deixando você nas nuvens, você está pensando, refletindo, mas, uau, e agora, nossa, que legal, sabe? E vem comemoração por quê? Porque firma-se uma parceria aqui muito próspera, muito expansiva, trazendo curas, inclusive, para dores que você tem aí, né, relacionadas ao campo afetivo, amoroso, sentimental. Aceitação aqui, né, no oráculo de Ganesha e até na energia que eu sinto aqui diante de toda leitura, aceite a tua realidade, aceite quem você é, aceite que você viva, tá? Eu estava, é... Quando a gente vai ali analisar, né, para quem não sabe, eu fui dependente químico por muito tempo, ah... Eu conheci muito grupo de apoio, passei por bastante coisa, quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, aqui nos cards também tem ali um link para você clicar e ir lá assistir a minha história, que é uma história incrível, né, modéstia a parte é uma história fantástica. Então, assim, o primeiro passo para que a gente consiga transformar, reciclar, melhorar a nossa vida é aceitar a nossa realidade. Admitir, né, onde a gente falha, onde a gente acerta e aí, a partir disso, a gente vai, né, através de uma união com as forças maiores a gente vai avançando. Então, aceite quem você é. Você é um ser único, divino, né, única, divina, tá, presta atenção nessa energia que, assim, casa muito bem, né, aqui é hora de ter uma mente aprendiz. Que momento de você permitir, né, que a vida te ensine e você esteja aberto, aceite esse aprendizado pra que você prospere, pra que você alcance os objetivos, tá, é hora de você se colocar como aprendiz pra você entender que, assim, eu não sei tudo. Eu sempre vou ter algo pra aprender, né, mas, às vezes, a gente acredita que não. Então, assim, é muito de você se colocar como aprendiz pra você deixar a vida te guiar, pra você sair um pouco do controle. Talvez esse imperador esteja falando aí de alguns cancerianos e cancerianos muito controladores, muito autoritários, inclusive consigo mesmo, achando que sabe tudo, achando que está governando, que está fazendo tudo exatamente como tem que fazer e, na verdade, a vida vem e fala assim, não, filho, não é bem assim não, né, tira um pouquinho o pé do acelerador, né, de liga aí, ó, o seu carrinho de pipoca, que agora nós vamos conversar, nós vamos aprender, vou te ensinar, é a vida, falando tudo ou não, pelo amor de Deus, eu não sou ninguém pra ensinar nada a ninguém, é a vida te ensinando. que ela é incrível e que ela vale a pena de ser vivida, porque o que você tem pra receber nesse mês de março, uau, que delícia, gratidão, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interessa participação de vocês é fundamental, aproveite aí, caso você deseje, para fazer um curso aqui no Espaço de Gratidão, faz um atendimento, né, eu trabalho não só com tarô, com leitura de registro, akash, com mesa radiônica, trabalho com, com corindu, com reiki, com cura multidimensionária, turiana, os cursos, tem curso de reiki, tem curso de baralho cigano, tem curso de corindu, e eu vou dizer pra vocês, aproveita que tá, esse mês da mulher, com esse super desconto, e vem, ou então, procura, né, buscar, as plataformas aí, de forma gratuita, elevar o teu nível consciencial, para que a vida consiga fluir, ainda melhor, um beijo no coração, não vai ter gratidão, vejo vocês na próxima leitura, né, feliz mês da mulher, pra vocês, mulheres lindas e maravilhosas, vejo vocês na semana que vem, até a próxima, tchau, tchau, a aula. Oiê, mãe, tudo bem? Sobre os jovens, viu? É, eu acho que tem um jovem seu, com o recorde, e um jovem seu, com a namora. Você pode reassumir os jovens, normal, ver só com eles, aqui, pra estar, eu acho que não é muita coisa, que tem uma operação de previsão, de pedida, e o da, na de previsão, que já estava meio que encaminhada, e aí aparecendo alguma coisa, eu te encaminho também, tá? Ontem tem, era que eu te falava isso ontem, você era que eu te falava, todos os problemas, mas eu não sei o que, 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 então é isso, tá? Qualquer coisa, eu me digo. pode entrar, pode entrar, se quiser, eu aproveito, e já, já vou fazer as coisas, que eu tenho que fazer na rua, o meu está com 98 mil, não vai instalar, se não, ficar em 50 mil, só, dá uma na rua, bota aqui, só, só, e então, porque tem a quantidade, Não vai instalar, não vai instalar... mas agora, Obrigado. 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 Obrigado.